Gente, gaiola nova da Gaiopar, os meus ratos só usam gaiopar aqui no meu criatório. Eu já tenho outras gaiolas da Gaiopar, eu vou mostrar todas elas pra vocês depois. E aí eu recebi essa gigante, olha o tamanho dessa gaiola, gigante! Justamente pra poder completar aqui o criatório, ela tem uma divisória no meio, então dá pra colocar macho e fêmea, né, porque eles têm que ficar criados separados. Então dá pra fazer assim, botar um em cima, um embaixo, sem ter contato nenhum entre eles. E isso aqui vai me ajudar muito em questão de espaço, de limpeza, porque é muito fácil de cuidar, fácil de limpar. E agora eu vou usar aqui os serviços do meu querido marido que tá filmando aqui agora, né, Bruno? Fala, Bruno! Vou usar os serviços do Bruno, que vai me ajudar a montar essa gaiola, porque ela vem toda desmontada. Ela chega por transportadora, eles mandam pra todo lugar do Brasil. E aí eu vou usar o serviço do Bruno, que ele é melhor nesse tipo de coisa, pra ele montar a gaiola pra mim, porque eu mesma não sei. Então assim, mas é fácil de montar, né, Bruno? As outras ele montou de boa. Ótimo! Então eu não quero ver chororô, eu quero ver facilidade pra montar a gaiola da Gaiopar. Vamos lá, gente, vamos montar essa belezinha. Primeira parte da missão é o Bruno descobrir o que é o que, né, amor? Vamos ver o que tem nessa primeira. Unboxing da Gaiopar. Ó, linda, pretona, pra combinar com a minha outra. Ai, gente, olha que linda. E eu pedi preta, porque, cara, a preta, ela é bonita de todas as cores, mas eu acho a preta muito linda. Ali eu acho que são as laterais. Ai, que linda, essa aqui é a parte da frente, olha a porta, gigante, um portão. Em cima e embaixo, tá vendo? Aqui no meio, assim, vai ser a divisória, ó, vai ser uma gaiola pra cima e uma gaiola pra baixo. Se eu quiser juntar tudo, é só tirar o meio. Olha o tamanho dessas portas, gente, olha quantos palmos tem só de porta. Mais de três palmos de porta. Em cima e embaixo. Esses aqui são os andares, tá vendo? São forrados. Já é o andar fechado, pra eles não ficarem pisando na grade. Olha. É, a parte de trás. Dá pra montar ela assim, deitada, do jeito que ela tá, botar as duas laterais nela. E aí, a parte que tem esse ferrinho aqui, fica aqui pra parte de baixo, onde vão ficar as rodinhas. Porque esse ferrinho é o que vai dar sustento também pro fundo da gaiola, como eu expliquei. E é tudo de encaixe, olha. Ele colocou o parafuso e só faz prender com a porquinha. E vai colocar agora a outra lateral. É só encaixar o parafuso. E aí. Ele vai encaixar aqui agora. Pronto. Já tá ficando bem bonita, ó. Bruno, que é quem sabe mais que eu, disse que agora primeiro a gente vai botar a divisória do meio. São duas gradezinhas aí. Porque se eu tirar a bandeja, eu posso juntar os ratos, pra ficar uma gaiola só. Ela só vai prender no lugar na hora que a gente colocar a parte da frente da gaiola. Aí, aqui é o fundo, então. O fundo e o teto. Agora encaixando aqui a parte do teto. Gente, eu sei que é bobagem, mas não custa eu falar. Antes de vocês colocarem a parte da frente, olha se o trinco tá pro lado certo, né? Se você não tá botando as portas e abrindo pra dentro, tá? E as bandejas também, porque tem trinco nas duas bandejas, ó. Aqui, ela tá de... agora tá normal. A parte de baixo, a portinha da bandeja, a porta de baixo, a portinha da bandeja de cima e a porta de cima. Só encaixar as rodinhas agora, né, amor? Pra não dizer que eu não fiz nada, olha aqui, ó. Segura, ó. Tá vendo? Gira com a roda, segura lá, aí... Ah, tá. Sai pra eu fazer, pra eu dizer que eu fiz. Ó, eu tô botando a roda, hein? Abra a portinha. Ai, gente, eu achei muito fácil montar a gaiola. Pro que eu fiz, que foi colocar a rodinha, achei bem fácil, hein, Bruno? Olha só, gente, as duas bandejas, ó, que linda. E a gaiola... Vou mostrar o tamanho dela pra vocês. Olha o tamanho dessa gaiola. Gente, para tudo. Se tirar a divisória do meio, eu posso morar nela. Eu posso morar aqui dentro. E agora, Bruno, deu trabalho pra montar? Não, foi fácil, foi de boa. Foi, né? Eu mesma não vi dificuldade nenhuma. Na rodinha que eu tive que colocar. Mas o restante foi com o Bruno, então a gente pergunta pra ele. Foi de boa, né, Bruno? Foi de boa. Não vem manual, tá, de instrução pra montar, porque ela é toda autoexplicativa, né? Você meio que entende como é que tem que fazer. Não tem manual mesmo, não, porque não precisa, tá bom, gente? E eu amei. Olha, isso é uma noção. São três andares em cada parte. Então, três andares em cima, três andares embaixo. E os andares, eles já vêm com a placa, a chapa de metal, que é a forração do andar. Pra não ter perigo de machucar os pezinhos na grade. Aqui os andares, ó. O andar é a grade, as escadas aqui. E a chapa de ferro, que vai cobrir os degraus. Eu vou colocar na gaiola. Aqui, gente, olha, agora com os andares, em cima e embaixo. Os andares, quando você coloca, eles têm uma partezinha assim, ó. Que você tem que colocar pro lado de dentro da gaiola, porque é onde encaixa as escadas, tá vendo? Pro outro degrau. Aqui. Tá vendo? Todos têm. Eles têm de um lado, essa partezinha pro encaixe da escada, e do outro lado eles não têm. E aí você enfeita a gaiola agora como você quer. Com redinha, com cano, com corda, com cesto. E embaixo, ele fica com uma grade no teto também, pra você poder pendurar a rede e tudo mais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tenho entendido como é que monta a 315 da gaiopar. Como eu disse, eu só uso a gaiopar aqui em casa. Eu já tenho outras. Eu tenho a 311. Eu tenho 295. Tenho várias gaiolas da gaiopar pra rato. E são elas que eu indico pra quem tem criação de twister. Pra quem tem só os seus twister pet mesmo. A gaiopar realmente, pra mim, pra rato, é a gaiola mais fácil, inclusive, pra limpar. Na hora que você vai limpar, você abre aqui o fechinho e já tira a bandeja. Eu acho muito fácil de limpar. E ela fecha pro rato não poder sair. Aqui, ó. Ela tem o fechozinho. Então ela é super segura. Não tem como fugir, não, gente. Eu super indico a gaiopar, então.